Fala rapaziada, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, mas antes deixa seu like e se inscreve no canal, créditos e direitos autorais do vídeo, a ESPN Brasil e o Grupo Disney. Vamos para as notícias do Flamengo. Nós lançamos o Rodinei lá, ele já tinha tido uma passagem, mas acho que na base, não sei se do Corinthians ou da Ponte Preta, e aí foi lá pra Santa Catarina, ele é aqui de Tatuí, aqui pertinho de Boitura, Cesário Lange, e o Rodinei, a entrevista que ele deu, inclusive pro Zinho mesmo, pro nosso Tetra, ele disse que ele venceu muita coisa, ele teve muita resiliência nesses sete anos de Flamengo, ele foi pro Internacional, fez um baita trabalho no Inter, por isso que voltou também, e eu se fosse o Rodinei, o contrato dele termina, né? Agora no dia 31 de dezembro. Eu e se fosse o Marcos Braz também, eu estenderia o contrato do Rodinei pra ele jogar o Mundial e depois ver, mas eu se fosse o Rodinei, eu não sairia do Flamengo, porque hoje, hoje, se você olhar no futebol brasileiro, nós comentamos muito isso aqui mesmo, João, no programa, não tem um lateral melhor que o Rodinei. Nós falamos do Marcos Rocha, mas características diferentes. Ah, o Rodinei não marca tão bem, ajuda o cara a marcar melhor. Bota a cobertura pra ele lá, que nem o Abel Ferreira fez na final, que botou o Gustavo Gomes e o Maico aqui. O Maico vai pegar o Bruno Henrique e o Gustavo Gomes vai pegar a bola nas costas do Bruno Henrique e o Flamengo não jogou ali daquele lado. Então faz um jeito, mas é Rodilindo em L'Avion. Eu tentei mandar uma mensagem pra ele hoje aqui, mas o Rodinei responde o professor aí, hein? É isso aí, e olha, o nosso tetra repórter, o repórterzinho, ouviu, ele que tá, ele fez o gol do título da Copa do Brasil e participou da jogada do gol, ele dá o tapa pro Évito Ribeiro cruzar e o Gabigol se consagrarzinho com o Rodinei. Ainda eu não tenho nada, não tenho firmado nada com nenhuma equipe de futebol brasileiro. Que decido a minha vida. Claro, eu decido, a palavra é minha, mas ainda realmente não tem nada. Não sei se eu fico, não sei se eu vou embora, não sei o que vai acontecer. Por isso que eu gosto muito de frisar, o meu futuro a Deus pertence. Meu empresário, é claro que ele tem uma parcela de culpa muito grande no que vai acontecer daqui pra frente na minha jornada, mas eu tô com o coração cheio de gratidão por tudo que eu passei nesse clube, que não foi fácil, tive que ter muita resiliência e hoje posso ser considerado um dos protagonistas também do time pra essa conquista. É, ele falou ali, Pascoal, não tenho nada firmado com ninguém, não. Mas aí tem também no avião os caras gritando, fica Rodinei, né? Eu acho que nós temos isso, temos isso aí, Fabrício Tafial. O vídeo dos jogadores pedindo pra ele ficar, tem isso aí pra gente mostrar? Hein, Fabrício? Posso chamar, Fabrício Tafial? Posso chamar aí? Vou chamar. Porque isso que o Pascoal... Estamos posicionando. Televisão é assim, minha gente, é o apresentador pede sem combinar com a equipe. E aí os caras tão dando um tempo pra botar no ponto, e agora vai. É isso, valeu, Pascoal. O Pascoal pediu e olha isso, dá uma olhada. O que é que você falou aí, João? Fica Rodinei! Fica Rodinei! Pedro Queixinho! Fica Rodinei! Fica Rodinei, ele beijinho, porque o Flamengo também tem que comprar lá o Ayrton Lucas do Spartak Moscou. O jogador pediu pra ele ficar lá, Pascoal. O beijinho é por causa da tatuagem que ele tem no pescoço. Um beijo, um lábio é uma porca. Então, eu vou falar um negócio assim do meu coração. O jogador que tem essas barcas, que tem o Rodinei, o gol de pênalti que dá o título da Copa do Brasil. A participação que ele teve nesse momento de Libertadores da América, e ele tem consciência disso, porque ele fala agora também sou um dos protagonistas do time, ele tem que ficar no Flamengo. Você acha, Pascoal? Ah, mas aí o Flamengo contratou um lateral uruguai, o que é que vai fazer? Agora tem o Mateuzinho. Continua como está então, né? O titular é o Rodinei, meu senhor. Ele tá empolgado. Eu fico imaginando o Vidal conversando com o Dorival, conversando com o Braz. Porque o Vidal é o outro que é apaixonado por ele. Rapaz, esse aí é um dos caras que vai namorar o Rodinei desde antes de estrear, hein? Ainda tem o Varela, né? Tem o Varela, o Varela, o Mateuzinho e o Rodinei. Três laterais. Perfeito? O Vidal é um caso impressionante, porque no dia que ele foi ao Maracanã, quando ele tinha assinado com o Flamengo, sem estrear ainda, ele ficava gritando lá no camarote, dá no avião, dá no avião, dando moral para o Rodinei. Então, antes de jogar com o Rodinei, ele já estava dando moral para ele. Então, para e pensa, então, vai passar pelos jogadores da defesa. Lá tem outro líder do grupo, né? Davi Luiz. E o Davi Luiz disse que quando ele chegou no Flamengo, viu um jogador completamente fora, estava deslocado, que era o Rodinei. E ele fez o trabalho de incluir o Rodinei no grupo. E tá aí o resultado, gente. Fantástico, hein? É, dá moral, apoio, consistência para o jogador. A torcida pegou muito no pé, como ele disse, deve ter resiliência. Por que tem torcedor... O Rodinei fez o gol de pênalti da Copa do Brasil e teve cara que ainda ficou desconfiado, fica desconfiado com o Rodinei. O Djalminha, o Djalminha, o Silas já foi treinador do Flamengo, né? E o Djalminha foi criado no Flamengo. Então, eles conhecem bem o que é o Flamengo. Oscar Schmidt, que eu não preciso dizer quem é, declarou uma vez, não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. E por que ele falou isso? Porque não existe pressão maior no esporte, no Brasil, do que jogar no Flamengo. Porque é simples. Onde você vai, tem torcedor do Flamengo e é um time que chama muita atenção de quem não é Flamengo. Então, a pressão é muito grande. Então, Djalma, o Rodinei conseguiu algo que poucos conseguiram na história do Flamengo. Ele virou o jogo. Ele saiu dessa pressão insuportável para virar o jogo. A galera agora quer que ele fique. É, João, e vou te falar. O Oscar tem toda a razão e virar o jogo é muito mais difícil ainda. Você lembra muito bem, todos nós lembramos, que o Rodinei era muito criticado. era, às vezes, motivo até de chacota, do torcedor, de brincar. Mas o Rodinei realmente deu a volta por cima. Ele hoje é um dos pontos principais de escape do Flamengo quando a marcação encaixa bem ali contra o Flamengo, que as equipes vêm para neutralizar. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro. E ele fica como esse escape, e um dos escapes mais importantes da equipe. Mas tem aquele lado também, João. Por que o contrato dele chegou até esse ponto, até o final do contrato sem a renovação? Eu acho que é a hora do jogador também ver o seu lado profissional, a sua situação futura, financeira. O Rodinei não é nenhum garoto. Ou então, que venha a valorização por parte do clube da maneira que ele fez o trabalho. Hoje ele é um jogador que atingiu um outro patamar do que era aquele Rodinei de antes. Então, eu vejo que os empresários ali, no caso, estão vendo o lado melhor financeiro para ele, porque o Flamengo até hoje não tinha renovado o contrato com ele. E agora ele é campeão da Copa do Brasil, marcando o gol do título e participando ali ativamente também do gol do título da Libertadores, sem contar no futebol que ele vem jogando de alto nível. Então, é a hora ou do Flamengo abrir o cofre para ele ou dele, de repente, buscar uma valorização financeira para a vida dele futura. Pois é. Senhoras e senhores, Caso o Rodinei fique, nós poderemos ter o duelo. Vinícius Júnior, o malvadeza, cria do malvadão, batendo de frente com o Rodinei. Porque Flamengo e Real Madrid estão no Mundial de Clubes, entrarão na semifinal e, se passarem, farão uma decisão extraordinária. E se Rodinei ficar, ele vai bater de frente com o Vini Malvadeza. Mas já se conhece. O Vinícius, quando subiu, o Rodinei estava lá, não estava? Estava lá. O Vinícius subiu em 2017, o Rodinei chegou em 2016. Eles jogaram juntos, inclusive. Então, eu acho que já tem um certo conhecimento. É só que agora o Vinícius Júnior... Mas para parar o Vinícius Júnior... O Rodinei numa fase extraordinária. Como diria aquele repórter amigo nosso... É? É, é esquésito. É esquisito. Dá esquésito esse negócio. É, esquésito. Porque é o seguinte... Como ele vai fazer para parar? Porque é difícil para parar. E não é só ele, não. Como é que você vai parar o Rodrigo? É. E você vai parar o melhor do Bola de Ouro como? Aí é com um beijinho, né? Vai parar o Benzema, de que jeito? E o Valverde, que esse é o avião do Real Madrid. É o Valverde. É verdade. Que ele corre para todo mundo. Ele joga de ponta direita, joga de centroavante, joga de volante, joga de segundo. Ele joga... Onde você botar o Valverde... Aliás, maestro dos uruguaios, né? Mais rápido que imediatamente. Valverde é arrascaído. Valverde é arrascaído. Mas olha aqui, Pascoal. Tem que jogar. Vai ter que jogar. Vime contra a Rodinei. Tudo bem que se for o Dorival, o treinador, ele não vai colocar o Rodinei para fazer no Flamengo contra o Real Madrid, o que ele faz contra outros times, que é sair. Porque senão o Vini ia ter que correr atrás dele também. Porque o Rodinei não é aquele lateral, só lateral do Mecam para trás. Vai ser uma correria maluca isso aí. Porque os dois são muito fortes. O Vini é muito forte, é muito rápido. O Rodinei é muito forte, é muito rápido. Como o Zinho disse, o Rodinei é o escape, o Vini é o que dribla melhor. Cara, arma um sistema ali, Dorival. Aí é problema dele. Dorival arma um sistema para não dar espaço para o Vini. Porque de qualquer maneira vai ser problema. De um lado e do outro. Ah, vai. Agora, eu acho assim, tem que valorizar o Real Madrid, colocar como favorito. Mas... É Flamengo, hein? Tem jogo. É Flamengo. Tem jogo para o Inter. O Barcelona também era favorito contra o Inter. E o Gabiru foi lá e fez o gol. O Liverpool também era favorito contra o São Paulo. E o Mineiro foi lá e fez o gol com um passe de três dedos do Aloysio. Ah, que beleza. Então, aqui é Brasil, gente. É isso aí. Vamos lembrar dos bons exemplos. Temos que respeitar o Flamengo, porque medo não vai ter, não. É isso aí. Agora, é claro, é sempre importante lembrar a semifinal do Mundial é traiçoeira. Cuidado com ela. Tem que passar. Mas se não passar na semifinal, nem vai te comentar. Ah, mas tem um monte aí que... Tem um monte. Palmeiras já parou, o Internacional já parou. A gente começa aí a... Atlético Mineiro. A contar. Atlético Mineiro parou. Então, gente... O Vini está tendo calafrios lá no nosso controle, lembrando... E o que diabo? Você vai lembrar do que diabo? Ele pediu para a remodade de assunto. Lembra do que diabo? O goleiro? Lembra do goleiro? Não, segura aí, Vinícius. Lembra do goleiro que ficou... Ele pulava assim... Nossa, câmera colorada está olhando brava para você, Eliana. Não, mas tudo bem, Gauchinho. O negócio é o seguinte... Não tem... Mas é traiçoeira. Cuidado. Cuidado com ela. Eu acho muito legal esse negócio de falar assim... Olha, semifinal é um baita problema. Semifinal é um baita problema. Mas não ganha, não vai na final, ué. É verdade. Então, já está com medo da semifinal? Mas aí é que está o mico, né, Pascoal? Se parar na semifinal... Puxa vida. Mas passando pela semifinal, que convenhamos que o Flamengo tem chance... Ita, os outros ganharam e ficaram. Mas é o seguinte... Ô, Diominha, e esse duelo aí, caso aconteça, se o Rodinei ficar, se o Flamengo chegar na final, e o Real Madrid chegar na final, hein? Malvadeza naquele jeito dele. Ai, Rodinei correndo, que nem o louco. E aí, Diominha? Então, rapaziada, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreve no canal.